Oi, acho que surge uma voz do além, sou eu, tô aqui. E aí galera, beleza? Sou Daniel Shermort, que é a guitarra pra todos. Vamos pra mais um vídeo aí. Eu quero falar sobre um assunto que me perturbou durante um certo tempo. Vamos pegar a guitarra, porque eu gosto de gravar os vídeos com a guitarra em mãos. E com a palhita também. É um assunto que, assim, bom, eu já falei pra vocês, eu comecei tocando na igreja, na igreja evangélica. E lá que eu aprendi muita coisa, palco, som, outros instrumentos eu aprendi tocando lá. E hoje eu não toco mais, assim, formalmente na igreja, né? A não ser quando me convidam, enfim. Mas eu não faço parte de um grupo que toca numa igreja, né? Mas, assim, uma coisa que eu passei, que muitos que tocam na igreja passam, é assim, poxa vida, eu toco na igreja e tal, e tem uma carga, uma pressão de só tocar na igreja. Mas aí, tu vai te aprimorando musicalmente, vai te aprimorando, vai te aprimorando, e aí, tu tens a tua rede de amigos ali. E um ou outro vai te ver e vai falar, cara, tu toca bem, cara, vamos, quer tocar na minha banda? A gente toca tal dia, em tal lugar e tal, não sei o que, tem um cachê assim, papapá. Aí, tu, cara, poxa, por que não, né? Só que aí entra em conflito, né? Porque, dependendo da igreja, sempre rola um certo preconceito com a profissão músico, né? É óbvio que o meio musical, mas não é tudo isso que falam também, né? Mas, assim, existe, sim, mais liberdade para certas coisas, né? A gente vê certas coisas acontecendo, mas também não é, nossa, que inferno que é. Não é bem assim também, né? Tem, como em qualquer outro setor, já trabalhei no mundo corporativo, né? Prestei serviço para uma multinacional e lá também vi, né? Vamos falar, né, das drogas, enfim, bebida, que acaba sendo uma droga também, a famosa maconha, a gente vê em qualquer lugar, né? Então, isso vai muito da cabeça. Então, assim, eu quero falar no vídeo de hoje, em termos de pode ou não tocar fora da igreja? Bom, eu acredito que isso depende de cada um. Depende de cada um. Tem gente que tem a cabeça no lugar, né? E tem gente que tem as suas convicções muito bem, digamos assim, direcionadas dentro do coração, né? Dentro de si mesmo. Então, é importante que a pessoa que vá, que faz parte de um grupo religioso e quer tocar fora do grupo religioso, ele tem que ter consciência de que lá fora, fora dessas quatro paredes que ele convive, desse grupo que ele convive, aqui fora é diferente, é completamente diferente. Mas, eu posso te garantir que quando tu pega as profissionais, realmente profissionais, tu vai encontrar, às vezes, menos problemas do que aqui dentro, né? Porque aqui dentro é como se fosse uma grande família, né? E aqui fora, já existe um lance mais profissional. Mas também tem problemas. Todos os lados vão ter problemas. Então, assim, por exemplo, cara, eu gosto de tocar rock, né? Eu gosto de tocar rock. Então, sei lá, eu sou fã do Deep Purple, sou fã do ACDC, gosto de tocar daquele jeito. Eu sou fã do, por exemplo, mais hard rock, Guns N' Roses, sou fã do Nirvana, né? Sei lá. Nirvana não é hard rock, tá? Só relembrando. Mas, enfim, acabei tirando algumas músicas desses caras. Acabei tirando algumas coisas de música nacional também, tá? Eu achei interessante algumas guitarras do mundo nacional e internacional também. E aí, veio o convite pra tocar em alguma banda, né? E aí, pode ou não pode? É como eu falei, depende, né? Tem um grande baixista, um grande músico, que eu admiro muito o trabalho dele, que é o Abraão Laboriel. Ele é mexicano e eu já conhecia o trabalho dele por conta dele ser evangélico. Mas ele tocou já com o Michael Jackson, já tocou, eu vi na lista dele, acho que já tocou, sei lá, ele tocou com tantas bandas e tantos músicos que eu nem lembro mais a lista de cabeça aqui. Mas ele tocou com o Nick Ternot, já tocou, ele já tem gravação no mundo, tocou, se não me engano, com o Djavan também. Enfim, o cara já rodou o mundo e roda ainda. E ele fala que ele consegue passear nesse caminho, né? Que não é a música evangélica. Agora, ele fala que, assim, pra ele serve, né? Ele tem cabeça pra se segurar ali, né? Agora, é o que ele falou, depende de cada um, né? Tem gente que não vai ter uma cabeça muito forte, né? E pra se segurar, por exemplo, a bebida é mais fácil, drogas são mais fáceis também, né? Mais companhias, enfim, no caso dos homens, a mulherada, dependendo muito, porque também não é assim que fica enche de mulher. Nossa, o cara coloca o instrumento no colo, cai 10 mulheres. Também não tem... pelo menos comigo não acontece, né? Mas, normalmente, isso acontece com cantor, né? Mas, comigo, sinceramente, não acontece de verdade, né? Até mesmo, assim, o pessoal oferece muita bebida. Sim, tu vai tocar em um barzinho e tal. Por exemplo, quando eu fui tocar, o pessoal oferece. E eu falo, não, obrigado. Simplesmente isso porque eu tenho convicção de que eu não gosto de beber, né? Eu não gosto. Não gosto do sabor, prefiro tomar um suco de laranja. Mas, assim, também não é errado. Se tu tomares com uma apreciação, né? É completamente diferente. Mas, enfim, se tu tens problema com bebida, cara, nem... Esquece, esquece. Não vai dar certo contigo. Tem problema com, digamos, bebida é um entorpecente, né? Que ela te deixa meio malucão. Se tu tem problema com entorpecente em geral, né? Cara, esquece. Nem te mete nisso daí. Porque tu não vai dar certo, né? Então, assim, tu tens que ter as tuas convicções muito, muito definidas. Porque, senão, tu vai entrar nesse meio, tu vai te levar. Vai se levar facilmente. Assim como no futebol acontece, assim como, enfim, no meio do esporte, no mundo corporativo. Por exemplo, quem viu aquele filme O Lobo de Wall Street, né? Mostrou o outro lado de como funciona ali em Manhattan, né? Que tem aquela... aquele... O centro financeiro mundial, né? Principalmente ali, acho que o filme é baseado na década de 90, 80, 90. E a droga corria solta. Corre solta no mundo corporativo também, né? Então, não é tão diferente, não, os mundos. É tudo muito parecido. Inclusive dentro da igreja. Não estou falando de droga dentro da igreja. Mas também rola, viu? Eu nunca vi, né? Mas hoje, que eu já estou tocando na noite já tem um tempo, eu lembro de algumas coisas e dá para perceber que se fulano de tal ou ciclano estava ou não, meio diferentão, né? Então rola, não é? Sabe? Hoje o mundo é globalizado, né? Enfim. Então os problemas dentro da igreja existem, problemas fora da igreja existem. O importante é o seguinte. Tu tens a paixão de tocar. Quer tocar? Pô, quero tocar na banda lá do cover do YouTube, sei lá. Agora eu estou preparado para enfrentar esse outro mundo que da forma como eu vivo dentro da igreja é diferente da forma como eu vivo dentro da igreja? Será que eu estou preparado para isso? Para lidar com a madrugada, né? Porque não é tão simples assim. As coisas acabam ficando mais fáceis. Mas, por exemplo, comigo eu nunca tive problema. Não tenho problema com isso, né? Então é mais uma reflexão. Então fica ao teu critério. Tu tens que ver as tuas convicções. Porque uma coisa é falar, 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 falar. Tu estás só tocando dentro da igreja. Mas nunca tocar de fora da igreja. Né? E aí tu queres dar uma opinião tua sobre o assunto, mas nunca viveu aquilo lá? Pode ter certeza que aquelas palavras pode jogar fora. Porque o cara não tem experiência. Por exemplo, eu tenho experiência de tocar dentro da igreja, tocar fora da igreja, tocar baile, viajar, né? Dormir em condições precárias, em viagens de banda, né? Tocar em condições precárias, em barzinhos e tudo mais. Enfim. O dia a dia do músico que começou lá de baixo, eu tenho. Então eu posso falar com propriedade. Eu não estou enganando aqui, né? Eu estou falando a verdade. Porque eu vivo isso ainda, né? É a mesma coisa. Um cara que só estudou e nunca deu aula. Ele não vai saber como passar informação se ele não tiver experiência. Não adianta, né? Então é tudo ter a ver com experiência. Então eu estou jogando aqui a minha experiência de vivência de palco, de vivência do dia a dia do músico, de viagens e de tocar mesmo, de palco, fora do palco, backstage, né? Que são os batidores. Eu sei tudo isso. E vi um monte de coisa. Então por isso que eu estou falando para quem... Que não é errado tocar lá fora, porque é uma profissão como outra qualquer, tá? Tu pode ganhar dinheiro sim com música, mas tem que saber que existem problemas iguais a todas as outras profissões, né? O meio, digamos, tem aquela áurea que favorece essa mística de que o músico está sempre na farra, está sempre bêbado, está sempre drogado, está sempre cheio de mulher, no caso dos homens. No caso da mulher, está sempre passando de mão em mão. Não é assim, tá? Conheça o profissional de todos os tipos. dentro da música. E não é desse jeito, não. A realidade não tem nada a ver com isso que pintam. Aquela coisa do rockstar, do cara que, enfim, de tipo Ozzy Osbourne, tipo, sei lá, bandas daqui do Brasil, sei lá, não sei, mas Lejão Banna, Capital Inicial, não sei o que, que rolava droga, não sei o que, mas não é assim, não é, não é. No geral, não é assim, não. Então, pelo menos eu só trabalhei com profissionais e alguns não tão profissionais, mas não via isso daí, tá? Não via. Então, fica ao teu critério. Isso daí tu tens que se autoanalisar e ver. Eu estou preparado para enfrentar esse meio profissional da música? Se eu não estiver, espera um tempo, vai tocando aqui, toca com lá, vai conversando com um aqui, outro ali, tal, 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 até chegar o ponto que tu fala, não, legal, eu consigo me segurar sem perder as minhas convicções religiosas e tudo mais, né? Bom, é isso aí, quem gostou do vídeo, dá um joinha, quem não gostou, também dá o dislike, né? Deixa o teu comentário, a sugestão. É um assunto polêmico, mas eu dei a minha opinião pessoal. Quem entrar em contato, pode deixar comentário ou entrar no guitarrapratodos.com e também tem o contato via Skype, né? Que é o Guitarra Pra Todos. Bom, é isso aí e pensa aí nisso que eu falei, tá? É apenas a minha opinião, tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo.